Se existe uma celebração realmente capaz de emocionar as pessoas, é o casamento. Momento único, especial e inesquecível para todos que o realizam. Mas você já parou para pensar em tudo que envolve os bastidores do casamento e nos imprevistos que podem acontecer? É isso que você vai ver hoje no Produtora de Notícias. Claudia, há quanto tempo você começou a organizar o seu casamento? Desde fevereiro. Em fevereiro a gente marcou a igreja e a partir daí a gente começou a contratar, a fazer as contratações. E para você qual é a parte mais difícil de todo o processo do casamento? Pequenos detalhes. E os gastos, que você faz a programação para ter um gasto X e acaba gastando às vezes 3X. Gasta muito mais. No dia do evento, a gente passa no salão, verifica se está tudo organizado, se o que você fechou, o que a noiva fechou, se realmente está lá a iluminação, o DJ se ele colocou o que está lá no contrato. Então é muito difícil alguma coisa sair errada. Com toda essa preparação, dá para relaxar no dia do casamento? Dá, dá sim. Eu acho que o principal é contratar bons profissionais, que você tenha segurança. Lógico que a ansiedade dá, né? Um dia, acho que é um dos dias mais importantes da vida, né? De um casal e principalmente de uma mulher. Era um casamento emocionante, que marque que as pessoas se sintam à vontade. E o que que inclui o dia de noiva? Revitalização facial, massagem relaxante, os banhos na banheira com sais e pétalas, o spa dos pés, que é o musical da pés. Nós oferecemos fondue de chocolate com frutas, oferecemos champanhe, cabelo e maquiagem, incluindo a vestir aqui no salão. Temos todo o preparo para o momento de relaxamento, dedicação à beleza. Teve uma vez que a sogra não queria que o filho dela casasse com a noiva. A sogra atrasou duas horas no salão, entendeu? Atrasando em si uma hora no casamento. E a sogra ficou rodando na cidade, com desculpa de que estava perdida na cidade. Carlos e a Laís estão casados há um ano e oito meses. Laís, como foi organizar o casamento de vocês? Foi meio complicado, porque eu... Nosso casamento foi em São Paulo, né? E eu era de Londrina, do Paraná, e ele morava aqui em Juiz de Fora. Então, teve que ser tudo resolvido meio por e-mail, por telefone. E como que é a vida de casada? É boa. É boa. O casamento de vocês é muita coisa engraçada, né? Normalmente, pelo menos eu acho, porque só ensaia, né? Nós não ensaiamos nada. E chegou na hora, ela entrou com o pai dela e eu estava lá em cima do altar e fiquei olhando para ela, assim, e esqueci daquele momento da música que tinha que buscar ela. E aí eu fiquei olhando para ela e ela ficou olhando para mim. E aí todo mundo que estava em volta, assim, começou, vai lá, vai lá buscar ela, vai lá buscar ela. Todo mundo lá embaixo apontando para ela, assim. Aí eu olhei para o lado, todo mundo apontando. Aí eu, eu? Eu? Eu ia fazer o quê? Eu ia buscar ela? É, você ia buscar ela. Aí que eu me lembrei que eu tinha que ir buscar a noiva lá. Carol, como é que foi o seu casamento? É, eu casei só no civil. Nós iríamos nos casar em novembro, no civil e no religioso. Veio a convocação dele para ele ir para o Haiti, em missão de paz. E aconteceu alguma coisa inusitada no seu casamento? Estoura um cano na cidade. Falta água na casa do meu sogro, onde seria a recepção pós o civil. Eu achei uma ideia de o vizinho ceder a água da piscina. Aí todo mundo se arrumou, então, tomou banho com a água da piscina. Tudo cago na piscina. No final, deu tudo certo. Casamento deu certo, recepção depois. Como é que é acompanhar uma filha para o altar? É emocionante. Parece que você não vai ter coragem, né? Você fica se preparando, mas no momento dá aquela força. E qual que é o papel do pai na organização do casamento? Olha, ele ajuda muito se ele não ficar dando palpites, sabe? E o pai, o apoio mesmo é só na parte do bolso, né? Mariana, faltam 20 minutos para o seu casamento. O que você está sentindo nesse momento? Ah, eu estou tranquila, assim. Estou doida para chegar a hora, entrar na igreja, ver todo mundo lá esperando a noiva. E tem um motivo a mais para ser emocionante esse casamento, né? Tem, com certeza. Meu pai vai entrar com duas menininhas, eu e a Isabela, aqui, ó. Grávida de cinco meses. E vou sentir daqui a pouquinho ela chutando também na hora de entrar. Está na hora. Vamos para a igreja? Vamos embora. E qual que é a emoção de estar aqui esperando ela? Olha, a emoção é inexplicável. Não tem nem como descrever. E para você, o que representa o casamento? O casamento, para mim, é uma união com a família. Para estar junto com ela para sempre. Nas horas fáceis, difíceis, boas, ruins. E como é que é a preparação do noivo para o dia especial? O dia, o cabineiro, fazer maquiagem. E o que é que você espera dessa noite? Acho que vai ser a melhor noite da minha vida. E agora, Mariana, como é que está o coração? Ai, agora está batendo forte. Pode começar logo para eu entrar e ver todo mundo lá. Todas as pessoas queridas, olhando para a gente, abençoando esse momento que é único e eterno, né? Com nós três agora, família unida sempre. Muito obrigada. Nesse exato momento, a Mariana e o Leandro trocam alianças. Depois, depois de tanta organização, de tanta ansiedade, de tanta coisa que envolve a preparação de um casamento, eles finalmente concretizam o sonho. Eu vou falar com ele, que mesmo ele estando longe, ele sempre está presente na minha vida e que eu amo muito ele. Eu estou esperando ele. Futebol sem bola, piu piu sem frajola, sou eu, assim sem você.